No sábado, ó, a Mega Sena sorteia o mais valioso prêmio, digamos, regular, né? Ou seja, diferente daquele concurso de virada de ano, né? Que é sempre exorbitante. A estimativa pra esse sorteio próximo é o milionário que acertar seis dezenas recebe o equivalente a 300 milhões de reais. Você jogou lá, Moneira? Hã? 300 milhões. Aquilo que apareceu já é um palpite dos números, não, né? Ah, o último. Tem gente que os seis números que saiu, ele joga ele na próxima. Acho que não tem que haver. Os sonhadores de plantão já começaram a calcular como vão gastar essa bolada. Eu quero saber se a reportagem lembrou pra eles falarem que vão me dar um pedacinho da grana. Coloca aqui, Jairão. Ganhar na Mega Sena é o sonho de qualquer um. Afinal, quem não quer uns milhões na conta, não é mesmo? Depois de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 2.524, o sorteio deste sábado pode alcançar a cifra de 300 milhões de reais, o prêmio que mexe com a cabeça do povo. Nesta lotérica, foi registrado um aumento de 40% na procura pelo jogo. As vendas têm aumentado de 30% a 40% em consideração dos meses passados e do ano passado. Tudo isso, inclusive, a respeito da Mega ter chegado a 300 milhões, né? É um prêmio recorde. Nunca na história da Mega Sena ela acumulou tanto. Então, os apostadores, os clientes estão bem interessados e estão atrás desse prêmio, né? Caso o bilhete com os seis números seja sorteado, o ganhador será o maior contemplado da história da loteria em sorteios regulares. Em meio à crise, o Gordo Valor é muito bem-vindo e pode fazer toda a diferença na vida da população. Acho que é muito dinheiro, eu não queria cheiro todo, não. Ok? Não, não conseguiria ficar com esse dinheiro todo. Dividiria para a família, né? A expectativa é ganhar e ajudar meus parentes. Todo mundo que puder ajudar, eu ajudo. O que resta é contar os segundos para o sábado, às 8 da noite, horário de Brasília, para que o sonho se torne uma realidade. Quem não joga não ganha, né? Então a gente tem que jogar para poder, né? Nem que tenha uma fézinha. Não diga a pessoa querer censurar, jogar sem poder aquele tantão, né? Mas pelo menos uma fézinha eu acho que dá para cada um fazer, né? A melhor forma de se apostar, tanto na Mega ou nas outras loterias, é o bolão. Por quê? Nos bolões você consegue fazer jogos maiores, ou seja, com mais dezenas, pagando um valor menor. Porém, se der prêmio nesse bolão, ele é dividido com mais pessoas. Aí falou o Marcelo Barros, grande advogado, grande amigo, chamado Marcelo Tucano. Esse é centroavante bom. Só quando está do meu lado que ele faz gol. É. O Marcelo Tucano, grande advogado, 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 grande advogado.